Você já agradeceu? Já agradeceu hoje por não ser parte do fandom de My Hero Academia? Você pode ser fã do anime, não tem nenhum problema você gostar de My Hero Academia. My Hero Academia inclusive é bom, é um bom anime, eu gostei de assistir. Mas fazer parte do fandom... Quem faz parte desse fandom, meu amigo, já vendeu a alma há muito tempo. Esses dias minha mãe tava ouvindo uns barulhos estranhos no meu quarto, ficou meio preocupada, falou, nossa, meu Deus, meu Deus, o que será que tá acontecendo com meu filho? Ai, meu Deus. Daí ela entrou no quarto do nada assim, um dia, viu que eu tava traficando metanfetamina, falou, graças a Deus, nossa, meu filho, não me assusta assim não. Eu achei que você tava fazendo um vídeo pro TikTok imitando o Todoroki. Fazer parte desse fandom é perigoso, mano, fazer parte desse fandom eu vou te falar, é um dos meus maiores medos, cara, você tá lá vivendo sua vida de boa e do nada, bum, você tá começando a shippar o cara que sofre bullying com o cara que faz bullying. Então hoje, cara, eu vou pedir pra que vocês, vocês liguem, liguem pro hospital, chamem o Samu, já vai chamando o Samu agora que o tempo do vídeo acabar é o tempo que o Samu chega na sua casa, porque você vai perder todos os seus órgãos nesse vídeo. O vídeo vai fazer uma lavagem aqui dentro, seus órgãos vão virar uma sopa, porque hoje nós vamos ver o fandom de My Hero Academia. Essa daqui era pra ser a Uraraca. Moleque, mas que coisa, por que a vida é assim, mano? Eu nem tenho o que comentar sobre isso daqui. É o Todoroki, dando a luz a um Minion. É o Todoroki, dando a luz a um Minion. Mano, eu me pergunto como que a cabeça dessas pessoas funciona, velho. Como, como que, tipo, em que ponto da humanidade os jovens começaram a parar de se perguntar qual o sentido da vida e começaram a se perguntar, mano, e se Todoroki pudesse parir um Minion? Tem outro, velho. Tem outro dele parindo alguma coisa sozinho. Eu tava falando errado até agora. Aquilo lá não era o Todoroki, era o Bakugo. Graças a Deus, aqui vocês podem ver, eu não sou parte do fandom, tanto que eu nem sei o nome da expressão. Obrigado, senhor. Essa garrafa plástica com o líquido não identificado está ali há mais de 10 anos. O que quer que esteja lá dentro não é mais saudável pra consumo humano e se tornou letal. Esse ser acabou entrando em contato com o líquido e agora acredita fielmente que é o Todoroki que consegue dar a luz a um filho mesmo sem nunca ter chegado a menos de 3 metros de uma mulher. É basicamente o Todoroki parindo, o que provavelmente vai ser um Minion. Talvez agora daqueles roxinhos lá. Eu envio o Deku com o Bakugo, só porque eles foram amigos desde que eles foram filhos. O Bakugo não é aquele loirinho lá, cara, que fica fazendo bullying com o Midori, o personagem principal? Eu não descreveria eles muito assim como amigos, não, cara. Eu acho que não. Eu acho que, tipo, depois tem até uma história ali. As pessoas muitas vezes confundem com uma história de amor que, tipo, o Midori ganhou superpoderes e tudo mais. Daí ele foi lá com o Bakugo pra escola lá, muito pica. Muita gente confunde com uma história de amor, mas pra mim não é uma história de amor não, mano. Ó, uma história onde uma pessoa que tem poder. Meu guarda-roupa tá aberto, não era pra tá aberto. Uma pessoa mais forte do que outra. Daí essa pessoa que é mais forte do que a outra começa a fazer bullying com a outra. Daí a outra ganha poder e fica no mesmo nível do que fazia bullying. Eu não descreveria eles como amigos. Eu descreveria como o cara que faz bullying e o atirador. Mas meu pai me disse que o amor que ele sentia por mim era tão grande que quando ele me viu naquele berçário ele não hesitou em me pegar e levar pra casa sem nem ligar que eu era de outra mãe. Um dia eles dois cheiraram um pozinho super poderoso, foram pra um bar e me encontraram na lixeira. E eu e um monte de meus outros irmãos foram nisso. Eles fizeram isso mais de uma vez. Chima, I swear to all might if you do not come and get your angry little pomeranian out of my dorm room, I will Detroit smash him into the sun. And yes, I mean Kachan. Quando a humanidade desandou assim... Deco! Oi, oi, oi! Dai, dai, dai! Bakugoukovski! E olha lá, olha que otário mano, olha que otário, ele faz parte do fã do Animar ali na academia E olha, olha que otário, mano, o cara é muito cringe, mano, olha, muito trash Olha, 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 olha que otário